Muito em função das jogadas de bola para lá. Olha a jogada para o Neto Berola, que calcanhar para o André, que mandou por cima. O Atlético teve a chance, que lindo, passe de calcanhar do André. Aí mais um calcanhar do Berola e a conclusão não foi boa. É uma jogada para a gente curtir um milhão de vezes, se possível for. Que lance bonito e o Bernardo se lamentou muito. Mancini aberto lá pela direita, o Daniel fez o giro, saiu o cruzamento, Berola e o Felipe pegou outra vez. Outra vez o passe, Berola e Felipe. E o Felipe outra vez levou a melhor. Chegou ali para receber essa bola também, mas ele preferiu a jogada com o Berola. O Romano caiu no chão, o Berola vai para cima dele. Neto Berola ganhou o Berola, boa jogada, invadiu a área, fez o cruzamento. Gol do Atlético! Aos 28 minutos do primeiro tempo, vibra o torcedor do galo. Neto Berola no cruzamento, a bola tocou no jogador do Havaí e foi para o fundo do gol. Outra vez para você curtir, deu azar o Arlan. Neto Berola, grande jogada pelo lado direito, fez o cruzamento. E aí o Arlan, deu azar. Sorte do Berola! O Atlético está na frente, 1 a 0. Chega bem o time do Havaí com o Robinho, Rafael Coelho, Lincoln, escorou de cabeça, Rafael Coelho, o Renan pegou, Rafael Coelho, tirou! Sensacional o Leonardo Silva! O Rafael Coelho teve a primeira chance, o Renan pegou, teve a segunda e o Leonardo Silva em cima da linha, salvou o time do Galo! Outra vez, Renan na primeira, o Rafael tocou de cabeça e o Leonardo Silva apareceu! O Rafael errou o gol, né? E aí o Renan... Escanteio cobrado na marca do pênalti, o toque de cabeça! Renan Ribeiro pegou a cabeçada do Dirceu! Outra vez a posse de bola para o Havaí, o cruzamento, outra vez a direção do Dirceu, a bola sobrou ali com o Gustavo Bastos, explodiu na defesa do Galo! Outra vez para você, a cabeçada do Dirceu, a defesa do Renan... Acabou saindo errado de novo, Richarlison, bateu para o gol, a bola explodiu no Dirceu! Ainda Daniel Carvalho briga, ganhou, perna esquerda da bola! Gol! Daniel Carvalho do Atlético! Aos 34 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Galo na Arena do Jacaré! Valeu a briga de Daniel Carvalho na frente do goleiro, perna esquerda da bola, para o fundo do gol! O Atlético faz o segundo para a alegria do torcedor! Daniel Carvalho, merecia, estava jogando bem, agradece aos céus e o torcedor agradece pelo belo gol de Daniel Carvalho! 2 a 0, Galo!